Plugue de volta hoje na cidade que este ano completa 31 anos. E antes de dar tchau, eu vou me sentar no quilômetro 21, porque é onde eu sou bem recebida. Na fazenda Rio Grande, no quilômetro 21, eu sou bem recebido por amigos e companheiros. É, amigos e companheiros, se reuniram aqui no quilômetro 21 e a música ainda diz, segue dizendo, que é daqui que você não quer sair nunca mais, é isso? Pois é, é daqui que eu não quero sair jamais, vim para a fazenda Rio Grande, aqui que construí a minha morada, com a minha mulher amada. E da fazenda eu não pretendo sair jamais, posso até sair de repente, mas não pretendo, gosto muito desse lugar. Tony Matias, hoje com um nome artístico, que é um catarinense, hoje eu posso dizer, já que você é um fazendense, suas raízes estão aqui, mas você começou lá tiquinho, só como Matias. Meu pai construiu uma casa de madeira, e eu pegava aquele estoquinho de madeira e começava a tocar uma sanfoninha, né? E eu comecei a tocar gaita, até porque a gente trabalhava na lavoura, o pai dizia assim, guri, vem aqui tocar uma música para o cumpadre ver. E eu pegava a gaitinha e ficava ali, né? Ficava até meio dia eu tocando ali. Lá se vão quantos anos até a sua chegada aqui em fazenda Rio Grande? Mais de 40 anos, né? E nos anos 90, vim para Curitiba. Aquele sonho da casa própria, de ver a vida recomeçar e tal, né? A única oportunidade de comprar um terreno seria aqui na fazenda Rio Grande, né? Quando a gente veio para cá, não tinha nada, só tinha o loteamento aqui, não tinha asfalto. A gente morava, eu tenho um ônibus, né? Então a gente ficava dentro do ônibus, fizemos uma, como diz o caboclo, fizemos uma baiuca aqui, né? Uma baiuquinha. Colocamos um sofá e eu e a esposa aqui, né? Ficava aqui, um cunhado meu veio ajudar a construir a casa. Eu também pegava no pesado, né? Por que a gente está falando assim? Devem estar achando assim, ué, o plug está falando de música? Sim, porque é a música do Tony Matias que alegra a melhor idade, que já tem rodado o Paraná e um pedaço de Santa Catarina, né? Eu sempre fui músico e sempre gostei, assim, tocava em sociedade, assim, né? Casamento, aniversário e tal. E aqui no Paraná começou o movimento da melhor idade. E muitas vezes não tinha, assim, uma música especial para a terceira idade. Aí eu comecei a tocar aquelas músicas mais antigas, aquelas valsas, distraus. E a gente formou aí um grupo de pessoas, uma legião que hoje acompanha o Tony Matias por vários lugares. O Tony Matias, sabe que você não faz aquela deixa gostosa para matar a saudade do pessoal que está em casa e para mostrar a gratidão e o amor pelos fazendenses? Quando a gente sai fora da Fazenda Rio Grande, me pergunto, vocês são de Curitiba? Não, somos da Fazenda Rio Grande. E com essa demonstração de amor por Fazenda, o Plug se despede. Um ótimo final de semana. Aproveite aí, porque sábado que vem, estamos de volta com mais uma cidade, uma região para você conhecer. Tchau! Tchau!